Dizem que quem tem amigos tem tudo. E o vídeo de hoje só é possível graças aos amigos inscritos que auxiliaram na produção do mesmo. Vamos conhecer então as locomotivas a vapor de bitola larga operadas pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considera em se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo falando a respeito da frota de locomotivas a vapor de bitola métrica da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E se você ainda não assistiu este vídeo, clique aqui neste card e o assista. Naquele vídeo, eu havia comentado que não realizaria uma versão falando a respeito da frota de locomotivas a vapor de bitola larga da Companhia Paulista, porque eu não possuía as plantas dessas locomotivas. Entretanto, nosso amigo Cássio de Moraes de Ribeirão Preto entrou em contato e nos disponibilizou diversas plantas de sua coleção. Além disso, meu amigo Adriano Jordão também disponibilizou algumas plantas, o que tornou possível a realização deste vídeo. Então eu quero deixar aqui um muito obrigado ao Sr. Cássio e um muito obrigado ao Adriano pela gentileza em ceder estas plantas. Entre 1870, quando os primeiros trens passaram a rodar nos trilhos da Companhia Paulista, que ainda nem havia inaugurado seu primeiro trecho oficialmente, até 1970, quando toda a tração passou a ser realizada por locomotivas elétricas e diesel, a CPF teve uma importante frota de locomotivas a vapor em sua bitola larga. Entretanto, é muito difícil encontrar informações sobre a maioria destas locomotivas, já que, com o processo de eletrificação a partir de 1922, ou seja, o uso de locomotivas movidas à eletricidade, e posteriormente, com a entrada em operação de locomotivas a diesel, a frota de locomotivas a vapor não foi atualizada a partir de 1917, ou seja, todas as informações são muito antigas e se perderam ao longo do tempo. A maior parte das informações conhecidas se encontra no Museu de Jundiaí, ou no caderno de fichas técnicas de locomotivas a vapor elaborado pela Companhia Paulista por volta de 1938, e que foi atualizado por volta de 1950. E é basicamente a partir destas fontes que nós faremos este vídeo. Cabe ressaltar que não foi possível localizar algumas das plantas, como por exemplo, das locomotivas Alco-462. Entretanto, eu citarei as locomotivas cujas plantas não foram encontradas, utilizando fotos quando possível. Além disso, as locomotivas utilizadas pela Paulista no período entre 1870 até por volta de 1890 também não estão neste vídeo, já que não foi possível localizar as plantas destas locomotivas. Eu apresento a seguir as plantas acompanhadas de fotos das locomotivas focadas quando foi possível localizá-las. Vamos começar com o diagrama da locomotiva número 1 da Companhia Paulista, fabricada por John Fowler Edson, da Inglaterra, em 1870. A antiga número 1 não era a única locomotiva deste modelo adquirida pela Companhia Paulista. Na verdade, eram quatro locomotivas do tipo American 440, sendo que a 1 foi a única que sobreviveu, tendo sido ela a protagonista da primeira viagem do trecho entre Jundiaí e Campinas, em agosto de 1872. Logo a seguir vem a locomotiva número 5, outra locomotiva de rodagem 440, fabricada pela Dubs & Company, sendo que esta não tem data de fabricação. Seguindo, nós entramos nas locomotivas de numeração 10 a 12, também rodagem 440 American, fabricadas pela Baldwin Locomotor Works, sendo que as locomotivas 10 e 11 realizaram sua viagem inaugural em maio de 1891, e a locomotiva número 12 realizou sua viagem inaugural em junho de 1891. A locomotiva número 20 é uma locomotiva especial, já que ela foi construída pela Companhia Paulista nas oficinas de Jundiaí, tendo realizado sua primeira viagem em outubro de 1911. Essa locomotiva foi construída utilizando-se uma caldeira sobressalente que a Paulista possuía em estoque, sendo que a locomotiva número 20 também é da classe 440 American. Prosseguindo na classe numérica, vem as locomotivas de 21 a 24, também 440 American, fabricadas pela Baldwin Locomotor Works. As locomotivas 21, 22 e 24 tiveram sua viagem inaugural em maio de 1892, enquanto que a 23 teve sua viagem inaugural em junho de 1893. Essas locomotivas já se encontravam fora de operação na década de 60. Entretanto, a locomotiva 22 acabou sendo restaurada operacionalmente pela Companhia Paulista, em virtude das comemorações do primeiro centenário da empresa. Infelizmente, logo após as festividades, tal locomotiva acabou sendo utilizada como caldeira estática em Jundiaí e posteriormente foi sucateada sem se levar em conta sua importância histórica. Também fabricadas pela Baldwin e com rodagem 440 American, nós temos as locomotivas de numeração de 30 a 32, sendo que a locomotiva número 30 teve sua viagem inaugural em agosto de 1896, enquanto que as números 31 e 32 tiveram sua viagem inaugural em setembro daquele mesmo ano. Do tipo 460 Tandwheeler, fabricadas pela Baldwin, nós temos as locomotivas 40 e 41, sendo que a número 40 teve sua viagem inaugural em abril de 1899, e a número 41 teve sua viagem inaugural em março daquele mesmo ano. A seguir, nós temos as locomotivas de fabricação Borsig, de rodagem 440 American, com numerações de 50 a 55, usadas principalmente para trans de passageiros. Voltando às locomotivas fabricadas pela Baldwin e com rodagem 460 Tandwheeler, nós temos as locomotivas locomotivas 60 e 61, sendo que ambas tiveram sua primeira viagem em setembro de 1909. Logo a seguir, nós temos as locomotivas Alcool Tandwheeler 460, de números de 70 a 75, das quais eu não possuo plantas, mas estão aparecendo fotos dessas locomotivas agora na tela. Também sem plantas para apresentar para vocês, nós temos as Alcool Pacific 462, de números 80 a 83, compradas em 1917 pela Paulista, sendo as últimas locomotivas novas compradas para a bitola larga, em se tratando de locomotivas a vapor. A seguir, nós temos a locomotiva número 110, fabricada pela Dubs & Company. Originalmente, essa locomotiva tinha a rodagem 280, do tipo Consolidation, mas foi modificada para a 262, tipo Prairie, sendo que sua primeira viagem ocorreu em outubro de 1888. Irmã da 110, nós temos a 111, também fabricada pela Dubs & Company. Essa locomotiva permaneceu com sua rodagem original 280, tipo Consolidation, e realizou sua primeira viagem em janeiro de 1891. A próxima locomotiva da lista é a 280 Consolidation, número 120, fabricada pela Baldwin Locomotorks, que era irmã das locomotivas de numeração de 121 a 126. Por algum motivo, a Companhia Paulista dividiu este lote em duas fichas diferentes. A locomotiva 120 realizou sua primeira viagem em dezembro de 1891. Já a locomotiva 121 realizou sua primeira viagem em maio de 1892. As locomotivas 122, 124 e 125 em janeiro de 1893. A número 123 em fevereiro de 1893. E a 126 em dezembro de 1892. Sendo que, como curiosidade, em agosto de 1933, quando a ficha técnica foi confeccionada, a número 124 estava alugada, embora sem maiores informações. Seguindo a mesma série, nós temos a 280 Consolidation, número 127, também fabricada pela Baldwin. E que realizou sua primeira viagem em junho de 1892. Com os números de 130 e 131, nós temos as 280 Consolidation, fabricadas pela Dubsy Company. Sendo que a 130 fez sua primeira viagem em setembro de 1884. E a 131 em agosto de 1884. Outra locomotiva que eu não tenho a ficha técnica, é a número 144, fabricada pela Baldwin e com rodagem 280 Consolidation. Entretanto, bastante similares a esta locomotiva, se encontram também fabricadas pela Baldwin. A 140 teve sua primeira viagem em abril de 1897. A 141, 142 e 143 em março de 1897. E a número 145 em abril de 1897. Sendo que, a planta desta série traz também a data da primeira viagem da 144, também em abril de 1897. Sendo que a Paulista dividiu o lote por algum motivo em duas plantas diferentes. Também fabricada pela Baldwin e também com rodagem 280 Consolidation, se encontra a locomotiva 150. Que teve sua primeira viagem em julho de 1895. A seguir, nós temos mais um lote de locomotivas, que foi separado em duas plantas diferentes. As locomotivas 160, 162 e 163, fabricadas pela Baldwin e também com rodagem 280 Consolidation. A 160 fez sua primeira viagem em junho de 1895. A 162, fez sua primeira viagem em outubro de 1897. E a 163, fez sua primeira viagem em agosto de 1895. Já as demais locomotivas do lote, com os números 161, 164 e 165, fizeram suas primeiras viagens, respectivamente. Em julho e agosto de 1895 e março de 1897. A seguir, nós temos as locomotivas, com a numeração 170 e 171, também fabricadas pela Baldwin e também com rodagem 280 Consolidation. Sendo que a 170, fez sua primeira viagem em julho de 1895. E a 171, sua primeira viagem em março de 1897. Com o número 172, nós temos outra, locomotiva fabricada pela Baldwin e com rodagem 280 Consolidation. A 172, fez sua primeira viagem em março de 1897. Ainda fabricadas pela Baldwin e com rodagem 280 Consolidation, nós temos as locomotivas 180 a 182, que eu não tenho a ficha técnica. Por fim, nós temos as maiores locomotivas a vapor de bitola larga que operar na Companhia Paulista. As Raysha e Soul 410-2 tem Coplet, números 193 e 194. Sendo que, ambas as locomotivas eram de bitola métrica, tendo sido convertidas no decorrer da década de 1940 e 1950. E eu já contei a história dessas locomotivas em um vídeo de ferro história, cujo card vai estar aparecendo no canto do vídeo. As primeiras locomotivas da série de manobras da Companhia Paulista, são as Baldwin 062T, de 200 a 202, que eu não tenho a ficha técnica. Mas, se não me engano, a número 200 sobreviveu e se encontra em exposição no zoológico de Marília. A número 203 também é uma Baldwin 062T, e que eu não tenho a ficha técnica. Depois disso, nós temos as locomotivas de 210 a 216, também 062T, fabricadas pela Baldwin, sendo chamadas de classe Mogu invertida. A 210 fez sua primeira viagem em setembro de 1896. As 211 e 212 tiveram sua primeira viagem em agosto de 1896. 216, 213 e 214 fizeram a primeira viagem em fevereiro de 1897. As números 215 e 216 realizaram suas primeiras viagens em janeiro de 1897. Sendo que, em determinado momento, as locomotivas 211, 213 e 214 tinham sido vendidas e a 210 demolida. Restando em operação apenas a 212 e as 215 e 216. A seguir, nós temos a locomotiva Dubs 240T, número 220, que eu não tenho a ficha técnica. A número 230 também foi fabricada pela Dubs, com rodagem 440T, e eu não tenho a ficha técnica. Por fim, nós temos as Baldwin 262T, número 240 e 241, que eu também não tenho a ficha técnica. Bacana, né pessoal? Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Sr. Cássio e ao Adriano por proporcionarem e compartilharem essas plantas comigo para a realização deste vídeo. E se você ficou curioso para saber mais sobre quais locomotivas da Companhia Paulista ainda existem, clique aqui neste vídeo que vai estar aparecendo aqui do lado. E também, não esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!